Item 12, processo 48500-005584-2017, dígito 51. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a regulamentação da venda de excedentes de que trata o artigo 6º da Lei nº 13.360 de 2016. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. A medida provisória 688, de 18 de agosto de 2015, convertida na Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, foi regulamentada pela resolução normativa 684, de 11 de dezembro de 2015. A resolução normativa 693, de 15 de dezembro de 2015, regulamentou a realização do MSSD-EN. A resolução normativa 711, de 19 de abril de 2016, estabelece os critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado. A resolução normativa 727, de 21 de junho de 2016, que alterou a resolução 693, de 2015, associou as seções de montantes de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, entre distribuidoras com a possibilidade de redução dos montantes contratados com os geradores. A Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016, alterou a redação da Lei nº 9.074, endereçando à ANEL a reglamentação da permissão para que as concessionárias de supostos de distribuição de energia elétrica possam negociar com consumidores livres contratos de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado. O Decreto nº 9.143, de 22 de agosto de 2017, incluiu o artigo 47A no Decreto nº 5.163, para autorizar as agentes de distribuição a negociarem no ACL contrato de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado com consumidores livres, comercializadores, geradores e autoprodutores. E, em 23 de outubro de 2017, o processo foi distribuído. A SRM, por meio da outra técnica, 199, de 24 de novembro de 2017, avaliou os pleitos e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 12, 13 e 14, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, no termo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. A Lei nº 13.360, de 2016, autorizou as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica a negociar com os consumidores livres o excesso de energia contratado para o atendimento à totalidade do mercado. Por outro lado, o Decreto nº 9.143, de 2017, autorizou as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia a negociar com consumidores livres, comercializadores, geradores e autoprodutores quando a energia é contratada para o atendimento da totalidade do seu mercado. Dado que a Lei nº 10.848 dispõe que as concessionárias, permissionárias e as autorizadas de serviços públicos de distribuição de energia elétrica do SIM são responsáveis para garantir o atendimento à totalidade do seu mercado, entende o ser de responsabilidade da distribuidora apontar se haverá ou não o excesso de energia contratada. Assim, caberá a cada distribuidora, por sua conta e risco, declarar voluntariamente eventual participação no mecanismo a ser estabelecido para regulamentar o disposto na Lei nº 13.360, de 2016, de forma a evitar comportamentos semelhários, essa declaração deve ser limitada a 10% da carga da distribuidora no centro de gravidade apurada no período de 12 meses anteriores de dados disponíveis à utilização do mecanismo. Tal mecanismo de vendência deverá ser realizado de forma centralizada pelo CCE, no submercado, com o seguinte produto. Um produto anual com vigência de janeiro a dezembro do ano seguinte a ser realizado ao da realização do mecanismo. E um produto semestral com vigência de julho a dezembro do ano de realização do mecanismo. Os contratos resultantes desse mecanismo deverão ser registrados no supermercado do vendedor ou com formalização e manualização flat e a definição do seu cronograma deverá considerar a realização dessa venda excedente depois de troca dentro de distribuidora. O descritivo como procedimento a ser adotado pela CCE para a realização desta venda poderá ser aprovado pela NEO ao passo que o contrato que formularia a venda consistirá no registro automático na CCE com base no resultado público de forma a desburocratizar o processo. A contabilização e a liquidação desses contratos deverão ser realizados de forma centralizada na CCE à semelhança do que ocorre no MCP, porém, antes da contabilização e liquidação deste mercado. Em caso de inadimplência na liquidação do mecanismo de venda, o registro do contrato não será efetivado para a liquidação do MCP. O comprador inadimplente ficará impedido de participar dos outros processos de vendas de excedente por dois anos sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. A Bracel propôs que a regulamentação de venda de excedente pela distribuidora considere a separação dos produtos em relação ao lastro de energia convencional e especial, gerando uma receita adicional que poderá ser capturada pela ANEL para fins de mortosidade tarifária, ressalvando que o lastro de energia especial poderia ser comercializado sem que o subsídio de desconto nas tarifas do uso fosse repassado aos compradores. Apesar da SRM entender que não deve haver distinção entre convencional, convencional especial e incentivada para venda de excedente, mesmo com a comercialização do lastro incentivado. Sem o subsídio, entendo que a discussão desse assunto deve ser aprofundada no decorrer da audiência pública a ser instalada. A SRM avaliou duas alternativas de desenho nesse mecanismo de venda. A definição de um preço mínimo de venda é o primeiro. A segunda, a definição de um preço pela própria distribuidora, optando pela última por entender que cabe exclusivamente à distribuidora gerir seus contratos e apenas elas podem definir o montante, o prazo e o preço que estão dispostos a arcar para evitar uma sobrecontratação. Pela proposta, em cada processo de reajuste ou revisão tarifária, a distribuidora avalaria seu nível de contratação e caso esse nível se encontre acima dos 105%, essa venda com lucro ou prejuízo seria assumida diretamente pelo acionista distribuidora, já que se considera propriedade do acionista toda a energia de contratação acima dos 105% da autoridade de sua carga. Caso a contratação esteja abaixo de 105%, o preço de venda reconhecido pela ANEL será o maior valor entre o P-Mix da distribuidora e 90% do seu preço de venda, valor esse que será revertido ao consumidor. A fixação do P-Mix visa garantir que a venda a preço inferior ao mix do contato distribuidora não trará prejuízo ao consumidor, já a fixação de 90% do preço de venda visa capturar eventuais benefícios com a venda de preços superiores. O que 10% restante ficaria para o acionista distribuidora como incentivo para a realização da negociação ao melhor preço possível. E pela proposta aqui apresentada, a CCR realizará uma chamada de venda de energia com vendedores e compradores informando o montante e preço que estão dispostos a comercializar a energia. O preço definido como o preço de equilíbrio por supermercado entre as curvas de oferta e demanda, esse valor será do fechamento do processo de venda. Um outro aspecto é a resolução 711 e o mecanismo de compensação de energia nova. A 711 permite que a redução temporária, permanente ou rescisão do CCR por meio de acordos livremente pactuados entre os agentes signatários. Tal resolução foi proposta em um momento em que os instrumentos disponíveis às distribuidoras geriram o nível de cobertura contratual baseava-se no apenas CCR de energia existente. À época, apesar de ter sido publicada a resolução normativa 693, de 2015, estabelecendo os critérios para aplicação do MCSD de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a MCSD de energia nova, esta resolução previa apenas a realização de trocas entre a distribuidora, com sobra de distribuidoras com déficit, o que o quadro sobre a organização generalizada do MCSD tornou-se a sua aplicação se seria inóqua. Assim, com o intuito de aumentar a possibilidade da descontratação da distribuidora, foi publicada a resolução normativa 727, alterando a resolução 693, associando as seções dos montantes de CCR em distribuidora, com a possibilidade de redução dos montantes contratados com geradores. Com isso, após a troca de sólido de déficit, entre a distribuidora, caso ainda haja sobras, é aberta a oportunidade para que os geradores descontratem sua energia. Assim, até o momento, foram realizadas 8 MCSDs de energia nova, com possibilidade de descontratação de energia por parte do gerador. Dentro do hall de usina descontratada, encontram-se muitas situações de atraso ou com dificuldades de entrega de seu compromisso contratual. No entanto, encontram-se também os agentes vendedores interessados em se beneficiar da situação de PLDs altos ou agentes que possuem preço de venda no ACL, por se tratar de energia incentivada, o que demonstra que a expectativa inicial de que iriam participar apenas geradores que não conseguem entregar energia e não foi plenamente alcançada. A SMN relata que o 8 MCSDs de energia nova houve maior participação de agentes de geração comercial e que a grande maioria que descontratou tem direito ao desconto de energia especial. O que... de operação comercial, contratação temporária com usinas com direito ao desconto necessário, energia incentivada, que conduz ao recebimento de bônus, direcionando para o MCSD a energia nova a descontratações que levaram a ONU. Diante deste cenário, constato que a versão atual dos regulamentos possibilita um equilíbrio para o consumidor final em sua relação com a distribuidora, já que deve arcar com o bônus a ser pago pela distribuidora no caso de descontratações pelas 111 dos contratos com preço de venda abaixo do P-Mix e arcar com os prejuízos decorrentes das descontratações e contratos baratos via MCSD de energia nova. E, nesse sentido, quatro ações podem ser tomadas. Primeiro, revogar a resolução normativa 727-2016 de forma a permanecer apenas a possibilidade de descontração bilateral via 711. Revogar a resolução normativa 711 mantendo apenas a descontratação centralizada de resolução normativa 727. Incluir o pagamento de ONU e bônus de resolução 727 de forma a tornar indiferente para os agentes distribuidor descontratada de forma bilateral ou centralizada. E revogar a resolução normativa 711 e a resolução normativa 727 mantendo apenas a possibilidade de venda de excedente. A SRM entende que, no que eu concordo, ser mais adequada a proposta, embora perca-se a abrangência e a tranquilidade, visto que a 711 permite a descontratação de qualquer CCR em montante e prazo livremente escolhido, enquanto que a resolução normativa 727 permite contratações, descontratações de apenas CCR de energia nova e em prazos pré-definidos. Entendo que as demais mecanismos existentes de troca de energia, aliás, a possibilidade de venda de excedentes seriam suficientes para a gestão do portfólio da distribuidora e se manteria a possibilidade de ajuste contratual e de contratação dos geradores que, sabidamente, não construirão seus empreendimentos. dado que o período de discussão sobre a possível revogação da resolução 711 pode induzir comportamentos desejados dos agentes, julgo adecado que até a conclusão dessas discussões sejam procedidos novos registros de acordos bilaterais no termo da 711. Com relação a 693-2016, o mesmo mecanismo de revogação da 711 existe a necessidade de promover a 693 para corrigir algumas instruções verificadas. Assim, para evitar a descontratação maciça de usinas em operação comercial e, ao mesmo tempo, evitar a arbitragem com valor conjuntural do PLD, propõe a extinção de todos os produtos intra-anuais do MCSD a zero para evitar o aumento da CDE decorrente das descontratações de MCSD de energia nova, propõe que o lastro descontratado de usinas com energia especial deverá ser comercializado sem direito ao subsídio e desconto nas tarifas. O Decreto 9143-2017 modificou o artigo 19 do Decreto 5.163, possibilitando a realização de leilões de energia provenientes de novo empreendimento de geração nos anos A-3, A-4, A-5 e A-6, e para a energia proveniente de projetos estruturantes e cujos empreendimentos serão licitados conjuntamente com os ativos de transmissão necessários para o seu escoamento nos anos A-5, A-6 e A-7. Assim, entendo que a resolução nº 693 deve ser adequada, criando produtos de MCSD de energia nova adequados aos leilões definidos no novo decreto. A SRM identificou que contratos regulados com risco hidrológico repactuado nos termos da resolução normativa nº 684, de 2015, sofreram redução de montantes por meio de mecanismos regulatórios disponíveis, visto que não houve mudança do montante constante do termo de repactuação. A regra vigente mantém inalterados o valor do prêmio do risco, alocação de energia à parcela de usina repactuada, a despeito de sua liquidação ocorrer no ACL. Contudo, visto que, via de regra, não há mais risco de quantidade, a redução de montantes pelo gerador se justifica porque o preço do ACL é superior ao do respectivo contrato regulado. E, nesse cenário, a redução poderá acarretar perda ao consumidor cativo, que contraria a essência da norma. Por isso, julgo pertinente a declaração normativa para que não permitam a redução do montante total temporário e permanente dos contratos regulados do que tenham repactuado o risco hidrológico via 684-2015. Cabe ressaltar que, considerando a existência de restrições normativas, entendo que o caso de redução já operacionalizado na CCR não deve ser afetado, mantendo-se valido os prazos de montantes formalizados junto à Câmara. Por fim, dado que o conhecimento sobre um possível impedimento de redução de montantes de contrato regulado com risco hidrológico repactuado, pode induzir um comportamento indesejável dos agentes e julgo adequado que seja vedada a redução desses contratos por meio de resolução normativa 693-711, até que a discussão sobre o tema seja finalizada. Diante do exposto, considerando que o processo 48.500-005584-2017-183, voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental em duas partes. A primeira, no período de 30 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, convite a acolher subsídios e informações adicionais para a criação do mecanismo de venda de excedente, da revogação da 711 e alteração da resolução normativa 693. E a segunda, no período de 18, a 1º de fevereiro de 2018 para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública e a emissão de despacho nos termos de minuto anexo para determinar a CCE que até discussões sobre o tema sejam finalizadas até que sejam finalizadas as discussões não efetive novo registro de acordo bilaterais nos termos da resolução 711 e não permita redução ou parcial temporária ou permanente dos contratos regulados repartorados por meio da resolução 684-2015 é o voto. Em discussão? Eu quero destacar a importância dessa proposta de mecanismo até porque a gente percebe e aí eu quero evidenciar o esforço aí da SRM nós conhecemos a dinâmica do processo de sobrecontratação do não entrega por geradores por questão de atraso do empreendimento e aí tudo que foi possível ao alcance da agência foi feito e eu acho que a 711 é um esforço muito grande no sentido de que uma vez que tinha uma constatação de atraso terminante de obra e por outro lado a gente tinha conhecimento da sobrecontratação eu acho que foi muito importante a 700 onda aqui nesse momento a própria descontratação via MSSD também eu acho que é um esforço importante aí eu acho que a área tem um mérito e tentar até uma vez identificar o problema se antecipar e nesse caso específico aí agora eu considero importante esse regulamento primeiro porque a sobrecontratação ou a subcontratação é uma variável que a gente não controla é evidente que numa situação de crescimento de mercado nós podemos ter uma sobrecontratação e ao mesmo tempo na situação que nós estamos vivendo hoje com uma redução da atividade econômica e ao mesmo tempo uma motivação e um incentivo à migração para o mercado livre é natural que haja uma sobrecontratação e nesse caso específico a gente em dado momento somos levados a entender a se preocupar com a concessionária mas ao mesmo tempo é a regra a regra está definida você não pode fazer nada em cima do que foi estabelecido e o mais importante nisso aqui é que existe uma oportunidade de se fazer uma descontratação e via aí agora eu acho que o fato novo é via o mercado livre que aí a grande é que está a gente percebe a ansiedade do pessoal dos comercializadores no sentido de que esse regulamento ele seja ou seja ele está sendo bem visto e esperado ansiosamente com essa alternativa de solução portanto eu acho que eu quero destacar o trabalho que está sendo feito aí pela SRM junto a encontrar alternativa de solução para a questão da subcontratação ou subcontratação porque evidentemente é uma variável que nós não controlamos e faz parte da dinâmica do mercado eu acho também muito prudente essa medida de suspender a eficácia dessas resoluções exatamente até fechar essa discussão até porque eu saiba hoje já não é um problema sobre a contratação já está mais ou menos para esse horizonte aí próximo está equacionado eu queria registrar mais ou menos essa mesma linha também a importância dessa norma que o processo contido pela SRM pela relatoria do diretor ela tem duas importâncias bastante significativas uma é que a gente está regulamentando um procedimento previsto em lei que é importante para o funcionamento do mercado como regra geral e segundo que permite que a gente dê uma olhada com calma nas normas que a gente teve que editar no afogadilho durante um período de crise aguda então a ANEL teve que realizar essas normas com uma discussão bastante sucinta porque de fato no momento a situação era de crise agora identificando já pela aplicação da norma uma ou outra necessidade de adequação e eventualmente de colocar isso tudo debaixo do guarda-chuva do novo mecanismo a gente tem uma chance aqui de não só criar uma regra nova mas de cuidar do estoque regulatório que a gente acumulou ao longo dos últimos anos então acho que deixar o registro da importância da norma e também acompanhar o entendimento de que faz algum sentido diante das condições de comportamento incentivar um comportamento equivocado que as normas sejam suspensas durante a discussão e em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental em duas partes a primeira no período de 30 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018 com vistas a colher subsídio de informações adicionais para a criação do mecanismo de venda de excedente e também para a revogação da resolução normativa 701 de 2016 e alteração da resolução normativa 693 de 2015 e a segunda etapa no período de 18 de janeiro a 1º de fevereiro de 2018 para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública também por emissão de despacho a CCE para determinar a CCE que até que as discussões sobre o tema sejam finalizadas não efetive novos registros de acordos bilaterais nos termos da resolução normativa 701 de 2016 e não permita a redução total ou parcial temporária ou permanente de contratos regulados e repactuados por meio da resolução normativa 684 de 2015 prosseguide E aí